Olá meus amores, tudo bem com vocês? Não reparem esse jeitinho mais natural, cabelo molhado, tô com arquinho aqui, tô passando pela transição, né? Quero ficar mais natural com meu cabelo mais natural também, então tô mais nessa fasezinha natural. E como eu sempre gosto, né? De diquinhas de chás, de sucos detox, hoje eu trouxe uma dica top pra você. Um chazinho que vai te ajudar muito a diminuir o inchaço, sabe aqueles dias que a gente fica mais inchada? Ou então aquele dia, né? Que a gente acaba comendo alguma coisinha mais, né? Que no outro dia você fica inchada, né? Aquela retençãozinha bate, então a gente quer ter uma diquinha extra aí pra poder te ajudar a desinchar. E a diquinha que eu trago hoje, gente, é uma diquinha muito fácil, muito top. Você acha em qualquer mercado essa diquinha de chá que eu trago hoje pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou mostrar pra vocês como fazer, como tomar, tudo certinho e bonitinho, tá? Mas antes disso, não deixe de deixar o meu joinha aqui, porque isso é muito importante. Verifica se você está inscrito no canal, se você tá recebendo meus vídeos, tá? Dá uma olhada no sininho, se não tiver ativado, ativa aí o sininho. Geralmente a gente tem três vídeos aqui no canal, que é segunda, terça e quarta, mas às vezes sempre acabo colocando mais um. Mas verifica pra você não perder nada. E me segue também lá nas minhas redes sociais, na minha página do Facebook, que é Rosiane Oliveira, no meu Instagram. Se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo com a sua amiga, nas suas redes sociais, naquele grupinho fitness do Instagram, do WhatsApp, hoje em dia é vários grupos, né? Então compartilha que assim você vai me ajudar muito. Então bora lá, gente, fazer esse chazinho, essa diquinha top aí, maravilhosa, que vai te ajudar aí a tirar aquele inchaçozinho aí, que a gente não gosta. Então meus amores, bora para a diquinha. Vamos precisar aqui, ó, de exatamente uma quantidade de uma xícara de 200, 300 ml de água quente. O chazinho que vai ajudar a gente aí tirar esse inchaço é o chazinho de chá de erva doce e o de chá de camomila. Você pode usar o de sachê, que é muito mais prático e você acha em qualquer mercado e você pode usar de qualquer marca. Então vou pegar um sachêzinho aqui do chá de camomila, sachêzinho do chá de erva doce e vou colocar aqui aqui na minha xícarazinha. Vou colocar o outro. Aí a gente começa a mexer, tá vendo? mexe bastante para soltar mesmo todas as propriedades do chá. Vamos deixar aqui por 10 minutinhos e vai estar pronto. Então meus amores, aqui está o chá, ó, tá vendo? Chazinho rápido, fácil e prático. Como vocês puderam ver, eu usei da marca chinesinho, né, que eu encontro mais fácil aqui na minha cidade, mas com certeza na cidade de vocês e também vocês vão encontrar esses dois chás, gente. São aliados muito bons para poder ajudar aí a diminuir o inchaço mesmo. Então faz aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como que vocês vão tomar esse chá? Vocês vão tomar ele três vezes ao dia. Você vai tomar antes do seu café da manhã, antes do almoço e antes do jantar e bebendo muita água mesmo. Gente, bebe bastante água que a água também é um outro aliado muito bom que ajuda bastante no combater o inchaço, né, a retenção. Então junto com esse chá aqui, tenho certeza que o seu inchaçozinho vai embora, principalmente naqueles dias, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com seu amigo, com sua amiga, compartilha com todo mundo nas suas redes sociais, porque assim vocês me ajudam bastante trazendo mais pessoas aqui para o canal para vir pegar essas diquinhas aqui que fazem toda a diferença. Como eu sempre falo, gente, é sempre bom a gente manter uma boa alimentação, principalmente naquele dia que a gente acaba dando aquela exagerada. É sempre bom a gente, no outro dia, manter uma alimentação mais saudável, comer uma comida mais leve, né? Essa diquinha, muita água, que aquele inchaço vai embora, tá bom? E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar meu joinha. verifica se tá inscrito, se tá recebendo as notificações aí dos meus vídeos, tá bom? Compartilha, assista. Tenho certeza que vocês vão gostar aqui do canal, tá? E vá lá nas minhas redes sociais também. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!